E aí, pessoal, continuando, como nós vimos, o segundo instrumento de orçamento é a Lei de Diretriz do Orçamento, ela só pode ser organizada, elaborada e levada para apreciação do legislativo depois que o PPA estiver pronto. Acabei de dizer para vocês que o PPA estabelece qual é o plano de governo no médio prazo, né, para os próximos quatro anos, e a Lei de Diretriz do Orçamento vai estabelecer as metas. Só que essas metas não são para quatro anos, essas metas são anuais. Então, para cada ano tem que ter as metas previstas para poder alcançar aquilo que está previsto no planejamento, no plano plurianual. E isso vale para tudo, né? Então, a União tem que ter a sua Lei de Diretriz do Orçamento, o Estado, o Distrito Federal, os municípios. Então, o chefe do executivo de todas essas instâncias, decisões federativas, elabora o documento e envia para o seu legislativo poder analisar e aprovar até o dia 15, tá bom? Uma vez aprovada, então, entra em vigor, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se o PPA é usado pelo gestor, né, para traçar um plano de médio prazo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias serve para detalhar e organizar seus objetivos e suas metas, né? Então, por exemplo, se está previsto no PPA que o governo vai investir em ensino superior, então, uma das metas a ser previstas na Lei de Diretrizes do Orçamento é exatamente quais as formas de viabilizar o acesso ao ensino superior, né? Então, tem que conversar, as metas, elas precisam conversar com o que está planejado no PPA. Ao mesmo tempo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela precisa ser, fazer o link, a ponte, entre o PPA e a Lei de Orçamento Anual. Aqui, ó, como nós já havíamos dito, primeiro faz o PPA, depois a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias, então, pensa-se a Lei de Orçamento. Lembra-se, a Lei de Orçamento, a Lei Orçamentária e a Lei de Diretrizes, elas são meio que filhos do PPA, né? E volto a dizer, enquanto o PPA tem durabilidade de quatro anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamento Anual tem validade de um ano. Por isso, nesse exemplo aqui, ó, que eu estou deixando para vocês, o PPA de 2018 a 2021, por exemplo, né? Então, tem que ter metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, para 2019, para 2020 e para 2021. Sucessivamente, é preciso haver previsão orçamentária para 2018, 2019, 2020 e 2021, viu? Então, porque senão, não tem como ser aprovado e não tem como andar. E, tendo dito esses elementos sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, então, agora a gente vai passar, né, rapidinho pela LOA, né, a Lei Orçamentária Anual. A LOA também, né, já, ela, como o próprio nome já diz, é anual, então, a durabilidade dela é anual. Ela precisa sinalizar os gastos, né, que serão feitos e em quais itens o governo pretende investir. Então, se a LOA, se os prazos da LOA são os mesmos do PPA, que eles precisam ser encaminhados até o dia 31 de agosto, né, para devolução e sanção, até o encerramento dos trabalhos do Poder Legislativo naquele ano, esses projetos, geralmente, né, eles são os últimos a ser aprovados pelos deputados e vereadores em cada ano, porque a Constituição Federal impede, né, que eles saiam de recesso enquanto esse projeto não for aprovado. Olha só o nível do compromisso do nosso pessoal. foi preciso colocar na Constituição para garantir que fosse cumprido, né, para que não houvesse um detur, um desvio. E a estimativa, gente, de investimento e de gasto previsto na lei orçamentária, ela faz essa previsão com base nas receitas arrecadadas no ano anterior. Vocês sabem que previsão de receita é algo que pode acontecer ou não? Por quê? Por exemplo, a LOA de 2022, nós tivemos pandemia em 2020, 2021. A nossa arrecadação, a nossa arrecadação, a receita arrecadada pela União Estados e Municípios foi maior ou menor em 2021, menor, né? Então, parte-se do pressuposto que, como em 2022, as pessoas já estavam sendo vacinadas, já tinham sido vacinadas, a arrecadação para 2022 seria melhor. Assim, com parte do pressuposto que, em 2023, vai ser maior ainda, considerando a perda que teve em 2020 e 2021. Nós passamos por uma calamidade que não estava prevista. No entanto, quando fizeram a LOA para 2020, prevendo, fazendo previsão em cima da receita arrecadada em 2019, com certeza, não previam uma pandemia, né? Aquelas perdas todas, né? As cidades fechadas, eu não vou dizer nem o comércio fechado, as cidades fechadas, né? Então, foi terrível, né? Para essa parte de arrecadação dos governos, esse período de pandemia. Foi terrível para muita coisa. Mas, como aqui nós estamos falando de orçamento, então, estou focando nas perdas orçamentárias, entendeu? E no quanto a previsão de arrecadação não deu certo, porque não estava prevista uma pandemia, entende? Então, isso significa que aquele valor, né? Uma vez o valor foi previsto, ele poderá estar disponível ou não, como também poderá ser maior. Agora mesmo, nós estamos vivendo um dilema, porque o governo Bolsonaro, a LOA aprovada agora para 2023, ela teve um corte para a educação em 50%, em todos os aspectos da educação. 50%. Então, assim, 50% do ano passado. O ano passado já foi pequeno, considerado os outros anos, e ainda foi lá e reduziu a 50% do valor do ano passado. Então, a gente está, tipo assim, nossa, como vai ser? Então, a nossa expectativa é porque houve um repasse extra do governo federal para o Ministério da Educação, e a nossa expectativa é que possa vir parte desse repasse para os institutos federais, entendeu? Porque se for só aquela receita, aquela previsão orçamentária e financeira prevista na LOA, que foi aprovada, não vai ser suficiente. Vamos passar a perco, entendeu? E vai ser muito difícil. Então, essa é a importância, é sinalizar. Então, nós já estamos sabendo, né? A gente já está sabendo que vai ter que ter esse cuidado para ver quais os caminhos que a gente vai poder percorrer ou não, devido a essa questão orçamentária. E aí, gente, eu deixo para vocês essa figura, né? Para ajudar vocês a entenderem melhor. Então, está aqui a proposta dos poderes. Poder executivo é sempre o que propõe. Poder executivo faz a proposta de PPA, faz a proposta de lei de diretriz orçamentária, faz a proposta de Lula, porque, afinal de contas, o governo é ele, é ela, né? É o governador, é o prefeito, é a prefeita, é o presidente, é a presidente. Então, eles é que apresentam essa proposta de plano plurianual no primeiro ano do governo. Então, o Lula, esse ano, apresenta até 31 de agosto para o poder legislativo, né? Então, no caso do Lula, os deputados e senadores, eles vão receber, eles vão analisar, eles vão modificar, eles vão devolver o presidente, analisar, eles vão entrar em diálogo e em conflito com o presidente, é normal nessas mesas de negociação, né? E aí, depois, vem aprovar, aí, nesse processo de aprovação em PPA, vem também a proposta da lei de diretriz orçamentária, vem a aloa, entendeu? Tudo passando aqui, ó, o que não tinha antes nos planos anteriores, lembra que eu falei de ser consultado a instância legislativa? Isso aqui, ó, é o lugar de participação do povo. Lembra que eu falei que os nossos representantes são os deputados e senadores? Então, eles estão lá para falar em nosso nome. Então, quando chega a proposta do executivo, seja esse executivo, quem for, seja do presidente, seja do governador, seja do prefeito, aqueles que nós elegemos precisam analisar se as propostas que estão sendo apresentadas contemplam as nossas necessidades de desenvolvimento, de emprego, de inclusão, de moradia, de segurança, de educação, de saúde, de lazer, de tudo. Vocês estão me entendendo? Então, é essa análise aqui que tem que ser feita. Depois, qual o recurso que está sendo investido? Porque você não pode ter uma proposta e não prever investimento nenhum, né, destinação nenhuma de recurso para ele. E depois, o que está realmente sendo aprovado, né, de real aqui, para ser destinado aos custeios e investimentos do que está sendo proposto, tá bom? E aí, olha que figura importantíssima, maravilhosa aqui embaixo, gente, que é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, que é esse Big Brother, né, que está sempre de olho nas contas públicas para ver se aquilo que foi aprovado, se está sendo cumprido, se não está tendo desvio, né, essa atenção aqui, que está notificando e está mandando alerta, inclusive para os órgãos da administração pública indireta, né, que está chamando para conversar. Então, é importantíssimo isso aqui, ó, que é exatamente também um órgão de controle, tá bom? Controle. Nós vamos ver na nossa quarta unidade dessa disciplina exatamente essa participação do povo, dos organismos, né, para ajudar que a coisa aconteça da melhor maneira possível. Isso aqui é tudo que nós já falamos, né, plano plurianual, sai primeiro, depois a lei de diretrizes orçamentárias, depois a lei proposta do orçamento, discussão sempre, votação até chegar à aprovação, aí vem a liberação, né, orçamentária e financeira, que são coisas diferentes, uma coisa é a promessa do dinheiro, outra coisa é o dinheiro na compra, para poder implementar os planos, programas, planejados, município e estado, a mesma coisa, o mesmo rito a ser seguido, tá? E aí, pessoal, dito isso, nós agora vamos começar a percorrer o caminho dos planos plurianuais, né, aquilo, a caminhada que o Brasil fez desde o início da década de 90, né, até agora, vamos ver um pouco como tem sido a administração regida por esses planos. E aí, e aí, e aí, Tchau.